O Kizaru empatou com o Luffy? Kizaru superou o Kaido? Após o lançamento do capítulo 1094, várias dúvidas como essas estão sendo enviadas, e eu vou fazer uma análise dessa continuação da luta entre Kizaru e Luffy, comparar com Kaido e Luffy e falar sobre o Gorosei, além de muito mais que o Oda colocou de muito interessante nesse capítulo. Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal, e caso queira ajudar o meu conteúdo, você pode enviar um pix para me ajudar a continuar. No último vídeo, fiz uma análise de como estava a batalha entre Luffy e Kizaru até o capítulo 1093, principalmente falando sobre alguns enganos comuns, como o de Kizaru supostamente ter um haki superior ao de Kaido por não ter esticado os olhos, sendo que tudo que o Gear 5 faz é exagerar as emoções, e não forçar as pessoas que nem mesmo estão surpresas a esticar seus olhos, e caso seguíssemos esse caminho, os figurantes do bando do Kaido teriam um haki mais forte do que o de Kijilau, já que não esticaram seus olhos. De qualquer jeito, o Oda, nesse novo capítulo, já deixou claro que não é bem assim, já que o Luffy esticou a cabeça do Kizaru e criou estrelas, mas isso é um assunto mais para frente desse vídeo. Outro assunto que é muito interessante de comentar é que o Oda não está desperdiçando o fato de o arco possuir como oponente do Kizaru, que supostamente seria o mais rápido da obra com a velocidade da luz, e o próprio Oda ajuda a responder várias formas de negar a velocidade da luz do One Piece. Isso já começou no capítulo 1092, onde o Luffy no Snake Man realiza feitos muito superiores à velocidade da luz, interceptando dezenas de lasers a queima-roupa, e o Kizaru percebe que isso não estava funcionando, acelerando a própria luz e refutando quem realmente achava que o Kizaru era limitado a essa velocidade, que ninguém em One Piece alcançaria uma velocidade superior a essa e coisas desse gênero. Ao final desse mesmo capítulo tivemos Kizaru tomando um blitz do Luffy, que estava em sua forma gigante, e mesmo assim conseguiu agarrar o Kizaru antes que sua percepção o permitisse esquivar. Após lançar o Kizaru para longe, o Almirante dispara lasers e cria clones feitos de luz, e o Luffy simplesmente consegue apostar uma corrida aérea com eles e vencer, sendo que eles são literalmente compostos de luz, provando novamente como não é só a velocidade de reação e combate do Luffy, que é muito superior à velocidade da luz, mas até mesmo a velocidade de voo dele já supera. Ainda restaram algumas dúvidas, com argumentos de que mesmo sendo compostos de fótons, os clones não teriam a velocidade da luz, o que é meio irônico, mas, de qualquer forma, no capítulo 1094, o Oda mostra que o Luffy acompanha o Kizaru, mas isso é algo a se falar depois, pois antes, temos mais um feito no capítulo 1093. O Kizaru disparou um laser no Vegapunk, e após o disparo desse laser, o Luffy vai do céu até a frente do ataque e engole ele, tendo mais um feito superior à velocidade da luz, por superar a velocidade do laser percorrendo uma distância maior do que ele próprio após o disparo, além de deixar engraçado e não receber dano algum de um laser que estava em seu próprio estômago, expandindo em todo o seu corpo, o que sem dúvidas é uma resistência interna muito grande, já que literalmente esse laser demonstrou ser capaz de reter vigas de ferro, então, logicamente, o interior do Luffy é muito mais resistente do que isso. Além disso, sabemos que o disparo foi realizado pelo Kizaru, que já é muito superior ao pacifista, que já conseguia causar grandes explosões e derreter o ferro utilizando lasers replicados do Kizaru, com o porém de que o Kizaru é ainda superior pelo fator de economia escalar diretamente ao usuário, e logicamente, o Kizaru por si só já é muito mais forte do que os pacifistas, além de já ter literalmente sido declarado que ele aprimorou os lasers, ou seja, o dano que o Luffy recebeu por dentro não é pouco, e mesmo assim, ele engoliu o ataque e apenas riu. Agora, indo ao capítulo 1094, temos o Luffy e o Kizaru mais próximos ainda, com o Luffy no Gear 5 facilmente interceptando lasers a queima-roupa, e isso melhorando mais ainda quando o Oda cria uma situação perfeita. Até hoje, muitos acreditam que o Kizaru só possui a velocidade da luz no Yata no Kagame, realmente, não se sabe o motivo disso, já que o próprio afirmou que seu chute possui a velocidade da luz, e mesmo caso ele destransformasse e perdesse a velocidade da luz, a aceleração não seria perdida. Existiram duas opções para a velocidade do Kizaru após uma aceleração na velocidade da luz. A primeira seria ele se manter nessa velocidade com seu próprio corpo, já que a luz é constante, mas mesmo se ignorarmos isso, ele ainda teria uma aceleração absurda, é como você pegar um carro, descer uma lombada a toda a velocidade com o motor no máximo, e desligar o motor sem frear antes de atropelar uma pessoa. A velocidade do carro diminuiria tão pouco que seria insignificante, assim como um chute que só deixaria a velocidade da luz no último instante, mas acabaria mantendo uma velocidade muito maior do que 99% a velocidade da luz. De qualquer jeito, não é o caso aqui, já que de qualquer forma, o Kizaru superou a velocidade da luz tanto na forma de luz, quanto na forma base, mas enfim, o ponto importante aqui é que alguns afirmavam que o Kizaru só possui a velocidade da luz na técnica Iata no Kagami, mas agora, o Kizaru usou essa técnica para tentar escapar do Luffy e partir para cima do Vegapunk, e o Luffy simplesmente acompanhou essa velocidade, ele partiu logo atrás do Kizaru, e acabou chegando logo depois. Sendo assim, eu vou comentar sobre o que foi mostrado da luta do Kizaru e do Luffy por agora. O Luffy chegou logo atrás do Kizaru, que estava prestes a atacar o Vegatanque, mas o Kizaru rapidamente percebe o Luffy e dispara um laser do mesmo, que ignora e começa a girar, desferindo um gomo-gomo no Star Gun, um ataque onde ele, pela primeira vez, embui o rock do rei, atravessando a cabeça do Kizaru, criando várias estrelas e derrubando o Kizaru, mas acabou caindo junto por ter acabado seu Gear 5. Bom, vamos falar sobre um ponto, que é como essa luta nem chegava a ser uma luta séria até esse momento. Desde o início até agora, o Kizaru não recebeu nenhum único ataque do Luffy no Gear 4 ou no Gear 5, o máximo que já aconteceu foi o Luffy agarrar ele e jogar no mar, e até esse Star Gun, o Luffy nem mesmo estava em boi do rock do rei, tanto que no Gear 4 e no Gear 5, ele simplesmente não estava usando porque queria apenas segurar e distrair o Kizaru, e não derrotar ele rapidamente, e o problema é que usar o haki avançado faria ele perder logo o Gear 5. Sabemos que o Luffy ficou a ilha inteira correndo atrás do Kizaru, que tentava escapar e atacar o Vegapunk, e caso o Luffy focasse nos haki avançados, seu Gear 5 acabaria durando menos tempo, assim como o Gear 4, e por isso ele acabaria conseguindo distrair o Kizaru por menos tempo, ou seja, para cumprir seu objetivo, era mais válido ao Luffy enfrentar o Kizaru sem usar os haki avançados, já que o Kizaru já estava igualado e não conseguia causar dano algum no mesmo, diferente do Kaido, por exemplo, que caso o Luffy não usasse os haki avançados, o Kaido acabaria vencendo fácil. Ao contrário do Luffy, que não tinha acertado nenhum ataque, o Kizaru já acertou vários no Luffy. O primeiro foi o chute com aceleração, que não causou tanto dano por si só, mas o fez atravessar a barreira duas vezes, e a barreira sim causou um dano absurdo, já que ela estava em 100% de carregamento, enquanto o Kaku já havia sido torrado por uma barreira com apenas 72%, além de que o próprio Saturno afirmou que seria impossível atravessar a barreira enquanto estivesse em 100%, ou seja, o feito do Luffy de ser jogado para fora e voltar através da sua própria força seria impossível de ser realizado até mesmo por um Gorosei, e no final do vídeo ainda vou explicar a minha opinião sobre o quão forte seria o Saturno. Sendo assim, ele recebeu o dano do chute do Kizaru, o dano duplo da barreira, e após isso ainda recebeu um corte de um dos clones do Kizaru, somado com mais um laser do Kizaru dentro do corpo do Luffy, e ainda no último capítulo, o Kizaru atingiu o Luffy com mais um golpe. O problema é que a maioria desses ataques do Kizaru não acertaram o Luffy especificamente por uma superioridade de velocidade do Kizaru, e sim por causa das circunstâncias da luta. Por exemplo, o chute com aceleração atingiu o Luffy pois ele estava no Snakeman, e o Kizaru precisou pegar vários quilômetros de distância para acelerar uma velocidade que realmente pudesse superar a reação do Luffy nessa forma. O Luffy atravessou a barreira, que foi a maior fonte de dano que recebeu até o momento no arco, e por último, o Luffy precisou pular na frente de um laser para engolir ele e salvar o Vegapunk, então podemos dizer que o Luffy recebeu no total 6 ataques, considerando os de Kizaru e da barreira, mas ainda apareceu em um estado de 0 danos no último capítulo, como se já houvesse facilmente se regenerado de tudo isso, enquanto o Kizaru não tinha recebido nenhum ataque direto do Luffy até esse momento, e no primeiro golpe embudo de haki do rei do Luffy, o Kizaru tomou 1 shot e desmaiou. O problema é que toda essa correria atrás do Kizaru, com uma luta bem enrolada e demorada por conta da tentativa de cumprir sua missão e atacar o Vegapunk, acabou dando tempo suficiente para acabar a transformação do Luffy, e por isso, nesse momento, tanto o Kizaru quanto o Luffy estão caídos no chão, com o Kizaru tendo caído por perder a consciência, por um ataque muito forte do Luffy, enquanto o Luffy caiu por acabar o tempo do seu Gear 5. O fato é que o Luffy com toda certeza consegue reativar o seu Gear 5, como fez contra o Kaido, então ele não está totalmente fora de combate, o que não sabemos é se o Kizaru vai levantar, assim como o Kaido fez, quando o Luffy acertou um ataque igual a esse, o que é bem possível, e então eles poderiam continuar lutando, ou então o Luffy vai se levantar para enfrentar o Saturno, enquanto o Kizaru vai ficar fora de combate. Sendo assim, vamos à questão do Saturno, que é bem complicada. Até o momento, o que ele demonstrou foi dar as ordens aos pacifistas, e ser invocado com um pentagrama, com muitos raios semelhantes ao Raque do Rei, e demonstrando algo como a zoa mítica, e algo como um monstro de ritual mitológico. Ele mata um dos marinheiros que apenas olham para ele com seu olhar, e até o momento, essa foi a maior demonstração de força dele. Ele observa Luffy caindo, citando Kenika, e passa a olhar para Vegapunk, porém é surpreendido por Bonnie, que perfura o peito do Gorosei. Sendo assim, o que aparenta até o momento é que o Saturno é lento, já que demorou muito tempo para chegar até a ilha de Egghead, e aparentemente, foi necessário completar algum tipo de ritual com um pentagrama para enfocar a sua transformação de zoa mítica. Além disso, ele não chegou a atacar o Vegapunk até o momento, e não conseguiu perceber a Pônei chegando e perfurando ele. Em minha opinião, ele aparenta ser fraco fisicamente, tanto em velocidade quanto em força, já que não conseguiu reagir a um ataque simples, diferente do Barba Branca, por exemplo, que na novela do Ace conseguia reagir dormindo aos ataques do mesmo. Apesar disso, todos os mais fortes da ilha sentiram calafrios ao sentirem a presença do Gorosei, então ele não poderia ser pouca coisa. É possível que ele tenha habilidades fortes relacionadas a sua Akuma no Mi, e talvez o fato dele ter sido perfurado pela Bônei tenha alguma relevância, algo como um ritual de sangue ou coisa do tipo. A habilidade dele parece também ser algo parecido com a da Makima, que conseguia esmagar os outros apenas apontando para eles, enquanto o Gorosei fez isso apenas com seu olhar, e é possível que seja algum tipo de telecinese que esmaga quem recebe o olhar dele ou coisa do tipo, e provavelmente ele deve ter uma resistência e regeneração altas, para compensar a falta de durabilidade e velocidade. para compensar a falta de durabilidade.